Forró, proibido Manda Olha só Ai caralho É só paródia Bagulho doido No ritmo que a favela gosta É no ritmo Tá vendo aí, olha as coisas mudando Essa bandida agora tá me amando O que me viu na boca com os manos Antigamente não era assim Sempre falava que não tava fim Mas olha só o mundão tá girando Hoje o pai é dono do morrão E ela viu eu te coloquei na cinta e quis ficar comigo Ela gosta mesmo é de bandido Ela gosta mesmo é do perigo E ela viu o fuzil na bandoleira e quis ficar comigo Ela gosta mesmo é de bandido Ela gosta mesmo é de bandido Eu não posto mais uns stories no Insta porque tô poragido Ela gosta mesmo é de bandido Ela gosta mesmo é do perigo É o Coringa e o Dinho da BP No pó proibido Ela gosta mesmo é de bandido Ela gosta mesmo é de bandido Vai, vai, ó Só uma paródia de uma das músicas mais tocadas no Brasil A realidade da favela Vai Tá vendo aí, olha as coisas mudando Essa bandida agora tá me amando Porque me viu na boca com os panos Antigamente não era assim Sempre falava que não tava afim Mas olha só o mundão tá girando Hoje o pai é dono do morrão E ela viu eu de clock na cita e quis ficar comigo Ela gosta mesmo é de bandido Ela gosta mesmo é do perigo E ela viu os fuzil na bandoleira e quis ficar comigo Ela gosta mesmo é de bandido Ela gosta mesmo é do perigo Eu não posto mais os stories no Insta Porque tô foragido Ela gosta mesmo é de bandido Ela gosta mesmo é do perigo É, é, é o Coringa e o Dinho da BP No pó proibido Ela gosta mesmo é de bandido Ela gosta mesmo é do perigo Vai, vai, vai Tinho da BP Tipo, barulho da pisadinha, tá ligado? Caraca, cê é louco, mano